Oi gente, tudo bem? Oi pessoal! A gente hoje vai fazer meu castelo. Um castelo de material reciclado. É, porque é de não, porque é da minha escola, eles precisam fazer. Com formas geométricas, né? É, a gente precisa fazer com um círculo, um quadrado. Uma caixa quadrada, em formato de cubo. É, e também tem falta, e também um... Uma lata. E também uma lata que tem... Arredondada, né? É, que tem que fazer uma... Vai cobrir aqui a base do castelo. E também aqui vai ficar pesquisa, né? Uma lata de leite, uma caixa de papelão. É, porque o gomber só tem essa. A gente vai usar também garrafinhas plásticas, com pó descartável, para fazer as torres, ó. É, porque é assim. As torres... E a pincelha vai criar lá em cima. A gente vai ficar pesquisa. As torres... Só caiu aqui um copo. E a gente vai usar a caixa da impressora para fazer o quê? Fazer o chão... O chão vai ser... E vai cortar, né? Para fazer o chão... É, vai fazer o chão de baixo, lá do baixo da torre. E também de cima. A gente vai usar uma trena para medir. É, para a gente medir, porque quando sobe, ficar pronto. Uma guilhotina para cortar os papéis. É, mas a gente não... Eu não... A criança não pode pegar, porque a gente não pode cortar... É, corta o dedo, esse é o papai que corta, né? É, porque pode cortar o dedo fora. Fita as crepes para colar. É, para colar aqui, ó. Isso. E cola. E cola da minha escola, porque eu tenho que usar também para colar a pincelha e também colar as coisas que são do café. Então, tem bastante coisa para fazer, né? É. Então, a gente só vai ter que fazer e vai ser pequeno, né? É. Mas a gente não vai caber bem. Não. Porque a gente não cabe e a gente é muito grande. Então, a gente volta já falando. A gente vai trabalhar um pouco agora. É, gente. A gente vai voltar já porque a gente vai amostrar. Tá bom. Até logo, pessoal. Tchau. E aí, gente. Tudo bem com vocês? Hoje meu pai está fazendo meu cachorro aqui, mas ele está cortando aqui para a pata, né? Então, não pode. Não pode, não pode. E também aqui eu não pode. Tá. Calma aí, gente, que eu já volto, tá bom? Enquanto isso, que vocês vão ver meu pai. Tchau. Hoje você fez um pedacinho já do castelo, né? É, a gente já está quase pronto. Quase pronto. Já fez a base. É. Já colou a caixa quadrada e a lata. Está firme agora o castelo. É, porque tem que colar isso para não cair as coisas. Agora a gente vai fazer as torres, né? É, as torres. Então, a gente vai gravar, a gente vai gravar mostrando, colocando as torres. É, não, a gente não vai gravar não. A gente volta daqui a pouco com as torres coladas, ó. A gente volta daqui a pouco. Oi, gente. Tudo bem com vocês? A gente já quase pulou com as torres. Não está gravando. Não está nem gravido aí, Cató. Ah, tá. A gente, meu pai estava vendo que não estava gravando. E, gente, ó. A gente já vai colocar as torres e as coisas do meu pai, a coisa do meu pai compor, está lá da mão dele. Né, pai? E a gente primeiro tem que colocar água. Depois de a gente fazer like as torres, a gente vai ter primeiro fazer a água, né, pai? A água. E dá um like e inscreve no canal. E apertou o tanque de baixo que a gente vai fazer 10 milhões de inscritos. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Já está quase pronto aqui, ó. A gente está enrolando as garrafinhas. É verdade. A gente está colocando... O papel e a pedra a gente colocou. É, eu estava medindo aqui as coisas, ó. Eu estava medindo... A régua. Eu estava... A régua que eu estava medindo aqui os papéis, ó. E eu preciso medir tudo, tudo os papéis. Todos os papéis. Isso. Então, eu vou ter que medir e a gente vai... A gente vai mostrar para vocês que a gente vai fazer o cartão, né, gente? Que a gente vai encapar, né? É, isso. Com papel e pedra, pai. Olha aqui, o papel e pedra, ó. Que bem bonito. E você assim. E eu vou medindo, ó. Eu vou medir lá que vocês... Aqui, ó. E ajudando o papai colar, né? É, então vamos lá. E a gente volta daqui a pouco. Daqui a pouco. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Olha, está quase pronto. E a gente vai fazer a tampa do lixo. Que vai ser a porta aqui, ó. Essa porta. É, né? Oito. A gente deixa assim no carro, ó. Mas a gente deixa assim no carro. Então. A gente vai fazer janelinhas. É, janelinhas. E esses são papel, né? São papel. E só papel. Não são daquela cor. E eles já terminou a janela. A porta. E a... Cartela. E agora a gente vai fazer... Os palitos de sorvete. E também a gente vai fazer a árvore. O papel da árvore que a gente vai fazer, ó. A home baby bird. Que tem que fazer em cima, que é as flores. E o outro que embaixo, que é pra segurar as flores, né? E os palitos de sorvete vai fazer o quê? Fazer uma ponche. Então daqui a hora agora. Tchau, gente. Daqui, quando eles acabarem as ponches e a árvore, a gente vai mostrar pra vocês. Tchau. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Já tá pronto, ó. Bonito, né? E a torre e a porta. É. Que é uma... É um... É da lata de leite. A gente cortou um pedacinho, né? Pra só não cair. E... E o meu nome aqui é da cadeira. Mas depois eu vou colocar aqui. E a ponte? Mostra a ponte. A ponte. Olha que bonita, ó. Com palito de sorvete, fala. Com palito de sorvete, porque a gente precisa. Porque não tem aquela... Aquela peta, sabe? Só tem essas coisas aí. E a árvore? É árvore, árvore... Com papel crepom, fala. É com papel crepom. Isso. E olha que bonita. A janela aqui da frente. Tem uma aqui. Até aqui. Com papel da sacola amarela. É verdade. Porque só tinha... É... Com as roupas grandes, sabe? Da minha escola. Então... E o poço? E o poço aqui, ó. Poço. Com uma garrafinha de água. Pra ser a água. A tampinha de água, né? É. E aqui, ó. Um papel também. Que tem uma tinta, né? Aqui, ó. Que a gente colocar uma coisa. Que é... Que é água. Mas isso aí é... A cola até de a gente colocar na parte final. Então tchau. Dá tchau. Então tchau. Tchau. Beijo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma